Depois de cinco rodadas, os grupos já estão desenhados e a colocação de cada time está cada vez mais assegurada. Mas calma, torcedor, porque a Copa dos Clássicos é emoção até o final e tudo pode acontecer. O Leão da Ilha vai receber o seu rival em casa e, do outro lado, o tricolor do Arruda quer mostrar que é quem manda na cidade. Neste sábado, às 14h30, você vai assistir ao vivo no YouTube a partida entre Esporte e Santa Cruz na sexta rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil! Legenda por Sônia Ruberti